Na manhã dessa quarta-feira, a nossa equipe de reportagem aqui na Delegacia de Polícia Civil conversamos com uma vítima de furto de motocicleta. As informações que ele repassou à nossa equipe de reportagem é que ele chegou, entrou na residência e quando retornou, a moto não estava mais no local que ele havia deixado. Ele vai contar pra gente os detalhes de como tudo isso aconteceu. Então, eu tinha chegado em casa por volta das 21h57. Eu entrei dentro de casa pra trocar de roupa e ainda ia retornar pra lanchar. Aí eu deixei a moto fora, que eu sempre coloco pra dentro. E eu saí às 22h20, então foi só dentro de 23 minutos, quando eu saí a moto já não estava. Aí eu acionei a polícia, avisei e até agora nada. Onde é que foi o local que a moto foi cortada? Rua Alto Brasil, 240, na porta de casa, bairro Setúbal. Então, foi uma coisa assim em questão de minutos, né? Foi, dentro de 23 minutos, foi muito rápido. Nenhum vizinho percebeu? Não, a rua estava vazia, vazia. Tinha um pessoal em frente ao posto de saúde, que é bem próximo da minha casa, mas quando eu saí eles já não estavam mais lá. Qual era o modelo da motocicleta? Titã Vermelha 150, de placa OJK 2655. Qual o pedido que você faz aí nesse momento? Que quem souber alguma informação ou viu, né, que entre em contato comigo, né, que será bem gratificado. É, 99, né, o DDD, 8458 1453. Já registrou o boletim de recorrência? Agorinha, já registrei. Tem esperança de recuperação? Bem pouca, né, mas vai que dê certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.